Ronaldinho, olha a facilidade para o Ronaldinho, isso é muito fácil, sensacional, Ronaldinho faz, Ronaldinho, faz, Ronaldinho, gol, é do Brasil, é golaço. Música 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 Iam apagado, pode chegar de novo, Ronaldinho aguanta a pedal, ele deixa... Oh! Ambavio! Que sombreros! Espero que sombreros. Vamos, é uma placa de toro de sombrero. Impressionante como pedido, como nos deixou chegar à sua espalda Para roubarles com um toque de tobillo O balão por cima É certo Juega Reis O balão buscava o recorte sobre o quarto O centro ao segundo palo Cruz García Atrás para Sabiola O balão se perde por Laníe de fondo Muito bonita a jogada do Barça Mas finalmente não conseguiu o encanto Tão pronto está o Ronaldinho Jodora que buscan os futbolistas do Barça Sempre para tentar desconfesionar Todos os jogos de ataque Insiste Ronaldinho A ver como sai Adi González Siga metendo o pé E o público se queda, por lo menos Con os detalles de Ronaldinho E o público se queda, por lo menos E o público se queda, por lo menos Atenção Ronaldinho que ataca E está solto Ronaldinho que deslave e baja Se la cambia de pie Se vale todo Ronaldinho Ooooooooh 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 Este sí es el mejor jugador del mundo Este sí lo es Ronaldinho Gaucho Ooooooooh 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 . . . . . . . Messi, outro recorte de Messi, Amaga com o caño, deixa para Ronaldinho, Ronaldinho finalmente não pode, despejo aí na ola. Vai levando lá Hulk. O caño pode evitar que o avalço se perda por aliás a geral, o evitou. E tenta o recorte de sério, vem por Antonio Navarro, já caiu ao suelo de Fonacci. Penalti que señalou do Poleniano, señalou a cena máxima, em favor, vai junto ao Clube de Barcelona, não teve nenhuma dúvida e a avalço para Ronaldinho que fez um dos seus. Impresionante, impressionante, na jogada já difícil de controlar. Centro de Ico, campeona e iniesta, joga contra o Naldinho. Madre mio, que acabo de tirar a batalha. O flotu do Poleniano, o flotu do Poleniano, o flotu do Poleniano, o flotu do Poleniano. Madre mio, que valor acaba de inventar o Naldinho. Ico acaba de estropear uma obra de arte aí. Que, que acção, que acção. Que brilhante. Que jogador!